DJ Nicão, DJ Nicão Eu te amo! É uma porra nenhuma, só quer estorquer meu dinheiro Tu tá doida pra engravidar, polícia tu só fode com o Nikon no pelo É uma porra nenhuma, só quer estorquer meu dinheiro Tu tá doida pra engravidar, polícia tu só fode com o Nikon no pelo Pele na pele, na pele no pelo Te pego de quatro e tu sente o maloqueiro Toma arrasadão, meu ovo bate no teu grilo Te pego de quatro e tu sente o maloqueiro Toma arrasadão, meu ovo bate no teu grilo Te pego de quatro e tu sente o maloqueiro Toma arrasadão, meu ovo bate no teu grilo DJ Nicão, DJ Nicão Eu te amo! É uma porra nenhuma, só quer estorquer meu dinheiro Tu tá doida pra engravidar, polícia tu só fode com o Nikon no pelo É uma porra nenhuma, só quer estorquer meu dinheiro Tu tá doida pra engravidar, polícia tu só fode com o Nikon no pelo Pele na pele, na pele, na pele no pelo Te pego de quatro e tu sente o maloqueiro Toma arrasadão, meu ovo bate no teu grilo Te pego de quatro e tu sente o maloqueiro Toma arrasadão, meu ovo bate no teu grilo Te pego de quatro e tu sente o maloqueiro Toma arrasadão, meu ovo bate no teu grilo Toma arrasadão, meu ovo bate no teu grilo Te pego de quatro e tu sente o maloqueiro Toma arrasadão, meu ovo bate no teu grilo Toma arrasadão, meu... Toma arrasadão, meu ovo bate no teu grilo